Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha a cara Vou proteger-te de todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar que no meu coração Eu sei Você vai sempre estar Eu juro que o meu amor contigo vai seguir Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei A volar Hay un amigo en mi Si, un amigo en mi Hay un amigo en mi Hay un amigo en mi Hay un amigo en mi Cuando salgan a volar Hay un amigo en mi Si, un amigo en mi Hay un amigo en mi Hay mucho que puede ser Un poco malisto Mas nunca habrá Que puede ser un amigo Que, me tú lo sabes Los años pasaran Los nuestros no morirán Nos vas a ver Mejor de él Un bueno amigo en mi Hay un amigo en mi Un buen amigo en mi Hay un amigo en mi Hay un amigo en mi